A mineradora Vale recebeu uma multa de R$ 86,3 milhões da Controladoria Geral da União por conta do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O processo administrativo de responsabilização concluiu que a companhia deixou de apresentar informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração em relação à barragem que foi rompida. Além disso, o órgão fala que a Vale emitiu declaração de condição de estabilidade positiva para a estrutura no período de junho a setembro de 2018, quando, no entendimento da CGU, o laudo deveria ter sido negativo. De acordo com o órgão, esse ato dificultou a fiscalização da mineração no local. Em nota oficial, a Vale disse discordar com a condenação e, nos próximos 10 dias, pretende entrar com uma ação em sua defesa pedindo reconsideração da decisão. O rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e segundo o maior desastre industrial do século. No total, 265 pessoas morreram e outras cinco seguem desaparecidas até hoje.